E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Atalho Gaming e hoje eu tô trazendo mais um vídeo de Free Fire e Battleground pro canal, beleza? Passa no canal do meu amigo também que vai ter gente se encontrando aí na descrição do vídeo O nome do canal dele é Play Games, beleza? A gente se encontra na descrição do vídeo, ajuda ele aí galera Tem um cara que já conhece aqui, velho E tá, nossa velho, quase mateu, essa bosta aí Tá, o Free Fire não colabora, né? Aí galera, é esse cara que eu tô falando, beleza? Ele que falou pro Caê, Caê, acabou só me divulgar Ele pensou que eu esqueci, ele vai ligar pra gente Até bom na cimetriadora, cá, e umas linhas Lembrando galera, quem que não sabe de que eu posto vídeo É só segunda-feira ou domingo, beleza? Se dá tempo eu posto no domingo, se não dá eu posto na segunda-feira Mas eu tô mais postando vídeo na segunda-feira mesmo, beleza? E o canal do meu parceiro vai ter se encontrando aí na descrição do vídeo também galera Luzeli Carioca e o Taz Game e o Carabank Vlog Vai ter tudo aí na descrição do vídeo Pra vocês lá e se inscreverem, beleza? Se eu morrer também, desculpe... Ah, o cara lá em cima da casa, ó Caramba, véi Eu dei um HS no cara, mas ele não morreu Vem, mas o cara tem o quê? Ele tem demônio? O cara não morreu, véi Cara, eu tô lá, eu vou ficar junto com o YouTube aqui, véi Porque aquele cara atira bem Toma cuidado Acho que é uma 12, véi A 12 tá boa, né? Dá pro gasto Lembrando, véi Tem um cara bem lá Se o meu amigo não matou ele, né? Acho que matou sim Não tô assando ele lá Eu tô com uma mina terrestre também, galera Isso ajuda pra caramba É O cara sumiu Mataram ele mesmo O cara tá aqui Papá kill, véi Que papá kill, galera? Eu atirei Bela que eu atirei O cara matou, véi Não era certa Ah, véi Mija de garça Tomar banho Não acredito que é um papá kill, galera Esse cara é um papá kill É, me ter matado o cara, mano Eu não queria atirar, galera Não queria atirar O pior que eu vou atirar Já matou, véi De repente BUM Ô, louco Ô Papá kill do caramba, véi Tá, não tem nada aqui não, galera Acho que eu indo estando lá pro P.E.K.K.A Porque aqui não tem quase nada, gente Então eu vou estando lá pro P.E.K.A Assim eu vou chegar no P.E.K.A Que eu volto Vamos ver, né Lá em cima não tem gente não E eu estou com uma mina terrestre Não posso esquecer Usa ela, galera Pra fazer tipo uma amadilha pros caras, beleza Ah, véi Não acredito Ah, vou nem subir lá Tem gente aqui, galera Eu ouvi barulho Cadê? Cadê o cara? Até agora não vai ter ninguém Ah, miserável Ele tá aqui dentro aqui, galera O cara Vamos lá Vamos ver, né Não tem ninguém aqui, não Vou pegar, então Vou trocar essas duas aqui Pro MP40 É um cara lá Olha o V Olha a sombra Vamos descer, então Vencei a minha vida aqui, galera Igual que eu vi Tô com um kit médico aqui Vou embora Na casa central Não tem ninguém aqui lá Na casa central Ô, que lag Ô, lag Coma, véi Opa, bala de AK Aí eu estoura aquele barril ali já, galera Porque eu vou passar Pertinho dele aqui E... Pra ninguém estourar ele, né Não, agora que eu vi Que eu tava sem Comer mochila, véi Caramba Ó, passou gente aqui Essa casa aqui não tem nada Opa, vi um cara aqui Eu vi um cara aqui Babar Nossa Nossa, tem a laguca No cara Ali, ó Sai daqui a pedra ali Só tem que assar o cara Igual que tá ali, véi Sai Se ele botar a cara Tá bom, né Ahá, galera Ele ali, ó Tá colocando a cara dele bem ali Tá, eu dei um HS nele, galera Mas o cara não caiu, véi Incrível isto E agora Ele tá lá em cima Agora eu quero ver Como é que eu vou matar o cara Minha barra tá acabando, tá Isto é bem normal Aqui no Free Fire E eu tô sem vida Eu não sei se é normal no Free Fire Também porque o Free Fire Nunca ficou a favor de mim, né Caramba, véi O cara tá dando trabalho pra caramba Não gosto de caracinho Na moral Ó o lag Ah, o cara tem que correr Então ele vai morrer, né Então Vou ficar parado aqui E a Zé dele Ih, ah não, véi Papa Kill Ele matou Mais que Papa Kill, galera Esse cara aqui é um Papa Kill, mano Ah Mentira, véi Mentira Mas que Papa Kill, galera Eu dou um HS no cara O cara não morre O outro só dá uma no cara Ah, Papa Kill da bosta, véi Que bodega mesmo, hein Ah, desgraça Ah, se é alguém É em drop Aí, eu venho sem minha vida aqui Vou embora Nossa, véi Os ônibus diminuindo, véi Não, não Ah, eu morri pras ônibus É com humilhação E não tô conseguindo nessa ninguém Ah, tá Falta mais dois caras Falta só mais dois caras Que estão lá em cima, né Galera Que pomerio Que estão lá em cima Mas cadê os caras, mano Mas tá De brincadeira com a minha cara, galera Só falta um, mano Cadê os caras? Ah De brincadeira com a minha cara Ah, se não dá não, mano Ah Assar o cara Se ele me matar Porque se não dá não Ah, se ele aqui Ah, não acredito, véi Ah, não acredito Ah, desgraça Olha lá o cara, véi Matou nós dois Mas que O cara matou dois Também ali Matou dois Papá que o da bosta Enrita Toma o vídeo Pra ter gostado Porque eu não gostei muito não Beleza? Tchau Tchau